Mel Maia tem vivido dias muito felizes ao lado de João Maria Pereira, seu novo namorado, que é um surfista português. Para celebrar alguns momentos felizes ao lado do amor e amigos, a atriz publicou um foto dump nas redes sociais repleto de lembranças boas. Aparecendo em algumas fotos de biquíni e deixando à mostra seu corpo bombado que chama atenção nas redes sociais, outro clique de Mel Maia ao lado do namorado deu o que falar na web por um detalhe envolvendo MC Daniel que quase passou despercebido. Em uma das fotos, a atriz aparece deitada na cama junto do namorado, que dorme, e posa destacando sua mão direita, onde fica uma tatuagem feita em homenagem a Daniel quando eles estavam juntos, com a letra D, inicial de seu nome. Acontece que, com a separação, Mel Maia colocou dois pontos na frente da tatuagem, que, juntando com a letra, virou uma carinha feliz emote com rindo. Na foto em questão...